Hoje eu vou tentar responder uma pergunta que muitos, eu acho que a maioria, não consegue responder. O que é ser mulher? É, caramba, a diretora me botou numa roubada, né? Não sei o que é ser mulher, tinha que colocar isso pra Teca, que a nossa repórter, ela é mulher, ela ia conseguir responder essa pergunta. Não sei. Nossa, que pergunta difícil. É difícil, muito difícil, complicado. Não dá pra definir. Não vem com manual de instrução, só dá problema e falhas. Pergunta difícil. Difícil por quê? Difícil, difícil. Você é mulher? É uma consequência natural, mas eu gosto muito de ser mulher, eu acho que tem várias vantagens. Eu acho que até pra mulher é difícil responder essa pergunta. Ser independente, ser criativa e ser descontraída, ser forte. Trabalhar bastante hoje em dia é cuidar de casa, de família, de filho, de... Ah, eu acho que é uma evolução do ser humano ser mulher. As pessoas evoluídas nascem nessa capacidade humana. E nada melhor que uma estudiosa pra responder essa nossa pergunta, uma antropóloga. Ser mulher hoje é um grande baú de contradições, de desejos, de expectativas e de dificuldades. Nunca a mulher teve tanta liberdade, mas ela continua desejando ser mãe, ser mulher, ser bonita, ser sexy. E ser independente economicamente. Então a mulher brasileira quer tudo e um pouco mais. É, não sei se ela respondeu muito, né? Ficou tudo muito no ar. Eu queria, assim, o mapa da mina, sabe? O caminho certo. Tipo, faça isso, né? Agora, o que será necessário pro homem entender a mulher? Lê o manual. Que não vem na fabricação. Olha, se você soubesse a resposta, me fala. Me fala. Se é mulher, você tem que me dar, tem que dar receita. Puts, acho que tentar se colocar um pouquinho no lugar das mulheres, às vezes. Ah, pensar. Porque às vezes ele não pensa, ele não... Acho que ele tem que ser criativo também, pra poder entender, compreender. Humanidade. Acho que só isso. São companheiros, são companheiros de viagens. Acho que o homem nunca vai entender a mulher, nem que ele se esforce muito. Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil. Já compreende. Já compreende? Então o que é ser mulher? É complicado. Muito estudo, muito estudo. Ser mulher é... Enfim. O que é necessário pro homem entender a mulher? Outra cara, disposição e poder abrir mão do que ele acha que é mais importante pra ele. Olha, eu acho que é difícil o homem entender a mulher, porque assim, é difícil você entender um ser que sangra durante cinco dias no mês e não morre. Então é muito complicado, né? Antes as mulheres tinham menos papéis, as mulheres tinham que ser basicamente mãe e esposa. Quando muito, elas eram professoras, profissões mais femininas. Hoje a mulher pode tudo. Ela tem a liberdade pra escolher o que ela quiser. Isso também dá muito trabalho. E o que é necessário pros homens entenderem as mulheres? Eu acho que os homens estão sofrendo um pouquinho com essas novas mulheres. Por quê? Porque eles têm que acompanhar também essas mudanças. Não é tão fácil assim pros homens, porque antes ele podia ser o dono, né? O chefe e dizer e a mulher acompanhava. Hoje você tem muito mais igualdade e liberdade. E por esse motivo nós fomos atrás de duas mulheres famosas, de idades diferentes, pra tentar obter a nossa resposta. Independente do que os outros pensem, independente do que os outros falem, você sabe, você tem que se saber. E você vai aprendendo também que só você dorme com você e com a sua consciência. E eu acho que quando eu fiquei frente a frente com a morte, eu acho que foi o topo da dizer, nossa, e é que eu posso mesmo. E eu vou sair fora dessa. E eu acredito em Deus, em mim, né? E eu acho que eu tenho que ficar um tempo mais aqui, eu pedi pra ele. Eu acho que tem uma mulher que permeia tudo isso e que teria assunto pra entender toda essa vida de filha, de mãe, de secretária. Porque todas nós somos tudo isso em algum momento, não importa a idade, ou sonhamos em ser, né? Essa multiplicidade que eu acho que a mulher brasileira, a mulher atual, eu acho que é, eu acho que a gente vai conseguir. Eu acho que conseguimos, na verdade. Temos que aperfeiçoar todo dia porque nunca tá bom. A gente tem que melhorar. Mas eu acho que a gente tá fazendo isso. Olha, eu acho que ser mulher é ser muitas, entendeu? Então, assim, a gente consegue ser um pouco, é isso que a gente tava falando agora, a gente consegue ser um pouco decoradora, pedreira, cozinheira, mãe, trabalhar. Pra mim, a característica mais marcante, assim, do que eu posso dizer, ser mulher é ser mil, é ser muitas. Eu vejo isso em muitas mulheres que eu admiro e conheço. E no que diz respeito ao homem, a gente, o homem tem que inventar outro DNA pro homem, pro homem entender a mulher, entendeu? Tem que fazer uma nova raça, uma nova composição, porque isso não vai acontecer, nunca. A gente é complexo demais pra vocês. Fica a dica. Olha, eu acho que é quase impossível entender o que é ser mulher. Eu fico naquele pingue-pongue, sabe? Minha cabeça fica... E agora, o que eu faço? Eu acho que... Eu acho que é impossível. Não, eu não acredito. Eu acho que é. Eu ajudo. Obrigado.